Sobre o acontecimento com o presidente da república, o Inácio Lula da Silva, todos já sabem agora quem é o Lula que está aí. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui que ele é no mínimo intrigante, quase que não sabe. Agora que situação é essa? Que papelão? Porque o filho do Lula, o Lulinha, teve que vir a público, se manifestar e reclamar com a cuidadora de idosos, digo, com a Janja, porque ela está só preocupada em viajar, 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 só que é ostentar dinheiro do Molusco, mas não cuida do seu cuidador de idosos, porque para quem não sabe o Lula tem 78 anos de idade, agora no final do mês, estamos no dia 21 já, ele vai completar 79 anos de idade, é uma pessoa idosa e precisa de cuidados. Mas o que eu quero saber é o seguinte, eu continuo apoiando o capitão, tenho orgulho de ter apoiado o capitão, se o senhor ou a senhora também tem orgulho de ter apoiado o mito, digita aqui abaixo 22. E no meu último vídeo eu vi que uma senhora colocou 13 milhões de vezes, tadinha, né? De mais de 300 comentários, um comentário só apoiando o Lula, mas tudo bem, aqui é democrático. Se o senhor ou a senhora apoiaram ainda esse senhor aqui, que a gente, vamos saber se ele foi lá para baixo, porque para cima eu, eu não acredito nisso, eu acho que ele tenha descido, vamos saber até o final desse vídeo, se você é Bolsonaro digita 22 ou escreva aí, volta capitão. Ou se você é o barbudo, né? Melhoras Lula, né? Melhoras Lula. Agora qual Lula a gente não sabe, né? Olha para cá. Eu quero saber o seguinte aqui, do senhor e da senhora. Gente, tem alguma coisa errada, para não dizer estranha. Sim, sim, eu vou mostrar isso daqui, sobre esse acidente aí, do mestre do Lula. Primeiro, eu vou colocar o vídeo logo, mas primeiro é a data. Aconteceu um lá, depois aconteceu outro, aconteceu a noite. São tantas informações aqui que o senhor e a senhora vão entender, vão ficar por dentro, porque aqui nós prezamos por trazer os melhores esclarecimentos para o senhor e para a senhora. Acompanhe isso aqui. O acidente do Lula, porque tem algumas contas que não estão fechando nessa história. Foi à noite, então é mais esperado que o cara esteja bêbado à noite. Pelo menos o Lula não está bebendo de manhã cedo ainda. A história está ficando cada vez mais séria. Começou falando que não, que ele escorregou e bateu a cabeça, coisa e tal. Aí depois falaram de pontos, depois falaram de traumatismo crâniano, depois falaram de hemorragia em dois pontos do cérebro. Aí, que coisa... Assim, está ficando uma coisa meio estranha nessa história, né? Aí contaram uma história de que ele estava sentado num banco e o banco caiu e ele bateu com a cabeça. Está estranha essa história, não está com uma coisa mal contada nessa história toda, né? Ou seja, ele teve... Não foi uma batida pequena. Não foi uma batidinha. Não foi uma batida pequena. Primeiro foi no banheiro e agora estava sentada na cadeira. Eu vou mostrar para vocês a foto que foi divulgada, né? Numa das suas redes sociais do Lula. Mas assim, eu posso. Será que eu posso questionar essa foto ou não? Será que eu posso dizer que eu não acredito nessa foto ou não? Porque é uma pessoa de quase 80 anos de idade. 79, né? Quase 79 o que vai fazer agora no final do mês. Bate a cabeça, leva a ponto. Acontece essas situações aí que complicam. Amanhã, ele vai ter que fazer uma bateria de exames para saber a situação aqui do ferimento. E o cara aparece como se nada tivesse acontecido. A foto é, para mim, no mínimo, é fake. Inclusive, até a trombeta colocou aqui, ó. Trombeta News, ó. Editor, bota aí na tela, vê se está direitinho. Ó. Governo se contradiz sobre home office de Lula após o acidente. Acompanhe isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Ó. Não, editor. Abaixa, abaixa mais um pouquinho. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, vamos lá. Duas informações contraditórias surgiram da cúpula do governo sobre o motivo de o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter transferido seus compromissos para o Palácio do Alvorada nesta segunda-feira, dia 21. O petista cancelou uma viagem para a Rússia depois de um acidente doméstico na qual sofreu um traumatismo ucraniano. Até agora, já já não postou foto Lula, Lula não postou foto, mas segue o bairro. Olha isso aqui. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou que Lula está trabalhando na residência. Um homem dessa idade, que sofre traumatismo ucraniano, o cara que sangra, leva ponto, está trabalhando, não está acamado, não está repousando. Lula tem quase 80 anos de idade, gente. Nem eu, que tenho 31, Deus me livre, o guarda sofreu uma situação dessa, acho que eu estaria trabalhando no dia seguinte. Ou no mesmo dia. Para! Desce do pau que a Xuxa é loura. Mas vamos lá. Oficial por opção dele e não por recomendação médica. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, atribuiu à equipe de médicos que atendeu o presidente decisão de não ir à sede do governo. Aí, vamos lá. A situação está feia, feia, mas tão feia, tão feia. Quem se meteu? Quem se meteu? Ele. Fecha aqui o anúncio. Quem se meteu? Claro, gente. Isso aqui ele está certo. O filho do Lula, ele aqui, o Lulinha, está certo. Tem que defender o pai, tem que cobrar a cuidadora de idosos, digo, da Janja, da viajante aí do país. Filho do presidente Lula, quer saber por que Janja não ficou atenta ao acidente no banheiro. Era um acidente no banheiro? Estava sentado? Não sei como é que aconteceu, né? Olha o que o filho do Lula disse, Lulinha. Meu pai está com quase 79 anos. Precisa de atenção. Disse um dos filhos que é esse aqui. Uma pessoa de quase 80 anos, que está com uma senhora, que é a esposa dele, Janja, no mínimo, deveria estar próximo do Lula. Ou então, ouvir, né? Poxa, aconteceu alguma coisa no banheiro, vou lá socorrer. Aí, o que estão querendo dizer que o Lula é um cara vigoroso, é um cara extraordinário, trabalhador, está preocupado com os pobres. O Lula quer trabalhar, o Lula quer trabalhar, mesmo com quase 79 anos, ele foi trabalhar hoje, despachou, os médicos não falaram nada, ele foi trabalhar, ele quer trabalhar. Ele é o homem que trabalha. Aí, eu vou pegar aqui um vídeo, porque tem muitos vídeos aqui interessantes, são diversas informações, uma aí, que você vai ficar com o queixo caído. Mas, eu preciso mostrar aqui o senador Cleitinho. Cleitinho é top, né, gente? Quem gosta do Cleitinho, coloca, eu gosto do Cleitinho. Cleitinho desmascarou o Lula. É a situação de que ele quer trabalhar, que o Brasil não tem dinheiro, endividamento. Existem prioridades desse desgoverno. E as prioridades são, o pobre nunca foi, sempre foi para perdoar dívidas. Os irmãos Batista, aqueles que, ó, 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 cortaram, ferraram com o Brasil, mas nada para esse tipo de gente acontece. Acompanha aqui, já aproveite, faz isso não, está assistindo o vídeo comigo aqui ao vivo, deixa o seu like para ajudar. Se não for ainda um dos nossos inscritos, se inscreva no nosso canal, que é sem enrolação, vamos embora. Fala, Cleitinho. Eu vou provar para vocês que esse país nunca teve quebrado. Isso é só uma questão de prioridade. E a prioridade do governo Lula é atender a companheirada. Olha isso aqui, ó, olha lá. O governo vai gastar 450 milhões para comprar terras ao MST. 450 milhões. Agora deixa eu mostrar esse detalhe aqui para vocês aqui, olha que beleza. Olha lá, turnê que vai passar por grandes cidades do Brasil em 2025, conta com o patrocínio do Banco do Brasil e do Correios. O Gilberto Gil, gente, vai receber, mas eu queria mostrar para vocês aqui o Correios. Só o Correios vai passar 4 milhões de reais para o Gilberto Gil. 4 milhões. Agora, olha um detalhe aqui do Correios, gente. Que vergonha, gente. O prejuízo dos Correios chega a 1,8 bi em agosto de 2024. Quase 2 bilhões de reais que deixou de prejuízo. Mas tem dinheiro para patrocinar o Gilberto Gil. Claro que tem. 4 milhões. Mas está dando prejuízo. Olha como é que é os Correios, gente. Mas eu queria mostrar para vocês, para a gente acabar com essa patifaria, eu fiz esse projeto aqui, olha. Projeto do senador Cleitinho, proíbe estatais deficitárias de gastarem dinheiro público com patrocínio. O que é isso? Pera aí. Se está dando déficit ao Correio, ele não tem que ter dinheiro para poder patrocinar o Gilberto Gil, não. Tem que acabar com isso. Não está no prejuízo? Se está no prejuízo, como é que tem 4 milhões de reais para gastar com o Gilberto Gil? Então, esse projeto vai acabar com essa patifaria, viu? Vamos para cima. Tamo junto. Cobre também seus senadores, pelo amor de Deus. Vamos aprovar esse projeto de lei aí, porque não dá. Pegar os nossos dinheiros impostos para o Gilberto Gil, Banco do Brasil, os Correios dando prejuízo. E aí, vamos deixar mais ricos os amigos do rei, não é isso? Vamos deixar cada vez mais ricos os amigos do rei. Eu quero mostrar para o senhor e para a senhora. Eu postei esse vídeo aqui, tá? Em uma de minhas redes sociais. E de fato, tá? Prestem bastante atenção. Vocês já vão ver aqui todos os pontos dessa situação do Lula. Mas esse daqui é interessante, porque eu vi esse vídeo e reagei esse vídeo. Já postei também em uma das minhas redes sociais. Só você acompanhar lá no TikTok, tá bom? É Pablo Milão. Acompanha lá o Pablo Milão. Gente, observem bem. Editor, coloca na tela. Observe bem. Quem é esse Lula? Eu vou diminuir aqui para que vocês consigam ter uma melhor compreensão. Quem será que é esse Lula? Acompanha isso aqui. O que é o que é? Tem hora que tá a casoria pra frente, outra hora que tá a casoria pra trás. Vejam esse vídeo até o final. Tem um teor humorístico, é claro. Mas tem algo muito estranho, muito estranho mesmo. Acompanha esse vídeo. Outra hora tá com o zóio verde, outra hora tá com o zóio castanho. Ora tem bastante cabelo, dali a pouco não tem mais nada de cabelo. Daqui a pouco tem barriga, depois já não tem mais barriga. Por quê? Tem hora que tá com as canelas malhadas e tem horas que tá com a canela fina. Tem horas que tá com o braço morto e já já tá com o músculo. Tem hora que não dá conta de andar direito e tem hora que já sai dando pulinho. O que é, o que é. Tem horas que tá rouco, outras horas já não tá mais. Tem horas que o nariz tá mais grosso e tem horas que o nariz tá mais fino. Tem horas que tá rosado igual o Peppa Pig. Dizem que a Janja viu a máscara do Lula cair, né? Não sei. Gente, eu não sei. Eu particularmente, assim, o que eu acho, pelos alguns vídeos que eu vi, algumas análises, ou o Lula é um endemoniado, assim, me desculpa, tá? Dizer isso aí, não é pra ofender religião nenhuma. Ou esse cara, ele tem que ser estudado. Que cara viu? Ou então ele não tem essa idade aí que ele diz ter. Não tem. Tem como? Acompanhe isso aqui e veja se esse moço aqui não tem razão, em alguns pontos que ele vai declarar respeito do Lula. Vejam só, todos nós aqui estamos sujeitos a acidentes domésticos. Todos nós. Verdade. Eu mesmo uma vez escorreguei num tapete e acabei batendo com o dedinho do pé, eu tava descalço, acabei batendo com o dedinho do pé na porta e quebrou o dedinho do pé. Pensa numa dor terrível. Todos nós estamos sujeitos a um ou outro acidente doméstico. Só que uma coisa me chamou a atenção. Você sofre um acidente doméstico, vai para o hospital sírio-libanês, porque ele só é tratado no sírio-libanês. Pois é. Só no sírio-libanês. Então, quando você sofre um acidente doméstico qualquer, você vai pra uma emergência do hospital. Qual a necessidade do médico Calil sair de São Paulo em pleno domingo pra ir baixar em Brasília? É. Alguém poderia me dar essa resposta? Difícil, hein? Tá tudo bem, tá tudo certo. Você sofreu um acidente doméstico, você só vai fazer uns pontinhos na cabeça. Você vai em qualquer hospital, qualquer hospital. Por mais importante que seja a pessoa. Se sofreu alguma coisa, um galo na cabeça, um ponto porque você bateu, vai dar o ponto. Provavelmente vai te dar um analgésico bem forte. Algumas recomendações de antibiótico ou anti-inflamatório, dependendo da situação. Fazer o curativo e vaza. Agora, deixar o cara internado? E chamaram às pressas o médico particular dele? Alguma coisa tem de estranho. Muito. Alguma coisa aconteceu de estranho. Entenderam? Eu já tive vários acidentes. Vários. Ninguém sabe qual foi o motivo desse acidente. Isso aí. Mas o filho do Lula, meu amigo, ele disse que a culpa é da Janja de não estar ali com ele. A Janja viu toda a situação, pelo menos ali, né? Toda essa situação aí a Janja viu de perto. Agora, eu vou mostrar pra vocês, eu esperei aqui, as pessoas ficarem comigo até o final desse vídeo, que está perto do final, pra eu mostrar um vídeo que circula no TikTok, do Lula no hospital. É, achou que ia ficar aqui comigo e não daria risada? Achou que ia ficar aqui comigo e não veria o vídeo do Lula no hospital? Gente, isso aqui é o Sírio, tá? Imagens exclusivas da alta do Lula no hospital Sírio-Libanês. Preparado? Vai. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Aí, olha isso aqui. Olha ele aí, ó. Os funcionários ali, né? Meio estranho, porque ele já saiu andando. Gente, basicamente foi... É isso aqui pra ilustrar, basicamente foi isso. Sofreu toda a situação, né? Teve que fazer a bateria de exames, o médico dele de São Paulo vai pra Brasília. De Brasília tá tudo bem, aí hoje o Lula despacha. E aí eu falei que ia mostrar pra vocês e vou mostrar a foto do Lula. Vejam se essa foto não é o Lula, não é. O Lula do acidente não é. Após a queda... Eu vou mostrar pra vocês. Não está aqui, deixa eu ver isso aqui. Entendi, o editor tá procurando. Olha pra cá. Olha pra cá. O editor vai colocar aqui pra gente. Mostra a tela aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês a foto, tá bom? A foto, né? A foto que colocaram do Lula. Não. Essa é a foto do Lula, porque ele é um cara trabalhador, trabalha muito estranho. Rapaz, a queda que teve. O cara está com essa imagem, nessa foto. Tem alguma coisa de errado. Ou eles pensam que nós somos burros. Alguma coisa séria aconteceu ou isso não passa mais de uma armação desse senhor aí que nós conhecemos bem. Entendeu? Porque assim, não dá. Não dá. A foto que mostraram aqui do... Para provar que o presidente está bem... O editor vai colocar na tela agora. Vai colocar na tela agora. Olha isso aqui. Essa é a foto. Cara, olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Para provar que o presidente está bem e está vivo, o Palácio divulga fotos de Lula sem janja na residência oficial. Essa foi a foto divulgada. Fala pra mim. A gente tem cara de palhaço, de criança? O que aconteceu com o Lula? Lula faleceu, vocês não querem falar? Ou nada passou de um teatro aí? Para tentar, né? Fazer a gente procurar outras coisas e não olhar as merdas que esse cara tem feito na presidência da República. É para a gente sentir pena dele? É. Não. Alguma coisa tem aí por trás. Ou ele desceu, né? Já morreu. Ou mais uma mentira aqui. O cara está assim. Sofreu um acidente. Vai ter que passar amanhã uma bateria de exames de novo. O cara sofreu traumatismo querendo estar bem. Cara, não tem uma foto. Não tem uma foto deitado. A janja do lado. Nem a senhora já gosta de aparecer. Não vão fazer uma fotinha do Lula cuti-cuti, ó. Lula deitado, com a cara mal. E a janja ele fingindo que está cuidando dele. Gente, tem alguma coisa estranha. Olha pra cá. Eu quero te pedir. Se o senhor e a senhora estão gostando do vídeo, por gentileza, deixa o seu like, porque isso ajuda e fortalece o nosso canal. E é claro, só quem não for ainda um dos nossos inscritos, se inscreva no nosso canal. Aqui está passando, ou vão passar dois vídeos que eu... Eu recomendo pro senhor e pra senhora. Que Deus te abençoe. Até o outro próximo vídeo, porque eu... Fui!